Por que vamos fazer um intervalo? Ah! Já chega! Eu não aguento mais isso! Não dá! Eu desisto! Estou cansado de mudar para sobreviver! Competi com ruidores, idiotas e aquele patal idiota! Que sempre pega as minas nossas! Eu estou enjoado principalmente desse... Idiota! Idiota! Gente! Acho que eu se cobrava!